Por que não fecha o banco? Não, tem que pagar, né? Então, não vá no banco e não pague a sua prestação para você ver o que vai acontecer. Vai vir protesto, o SPC, não é mais SPC, vai continuar trabalhando, o seu nome vai parar lá. O teu imposto vai vir com juros. Quer dizer, é contraditório tudo isso. O povo tem que parar e tem que gritar. Não, ninguém vai fechar nada. Que paiassada é essa? Fecha a sua casa. O povo vai morrer de fome? Começa lá o neurótico do governador. Quanto que ele ganha por mês? Mais de 40 mil? Divida o salário dele com os pobres aqui, com os pais de família que vão ficar sem. Governador ambulante que não vai ganhar nada. Então, se é para fazer a coisa certa, vamos lá. Esse povo que não trabalha e nós pagamos, né? Esse bando de funcionários que nós temos por um mundo espalhado, pelo mundo inteiro. O sistema mais caro é o Brasil. Começa lá de cima, supremo tribunal e vai descendo. Acaba com essa paiassada lá em cima. Aí sim, então, tira aquele dinheiro lá nosso e dá aqui embaixo. Aí dá para parar. Do contrário, não. Ah, estão passando fome. Tá, por que não fecha o mercado também? Ah, não, tem que comer. Ah, tá. Na hora do desespero, vai lá pedir na igreja. A igreja vai dar um jeito de levar uma cesta. Aí pode, né? Então, para com isso. O povo tem que aprender. O brasileiro, agora, faz um barulhinho tonto para tirar o presidente. Corre tudo lá, buzinar, beber, beber, combater. Viu? Isso é neurose, gente. Como é que vai mexer com o presidente numa situação como esta? Se é que a situação está caótica, vamos todo mundo unir para um bem, salvar o povo. Mas ninguém quer salvar o povo, não. Quer implodir o Brasil, detonar por dentro para o Brasil morrer. E depois pegar as fagulhas que sobraram. E o povo, como sempre, paga a conta. Por que nós temos que pagar essa conta? São Paulo está infestado? O problema lá de quem? Cadê o dinheiro que foi para lá para São Paulo? Cadê um monte de hospitais de campanha que foram feitos por aí? Só Sorocaba, né? Tinha um hospital lá para mais de 800 pessoas. Cadê? Nem completaram. Fizeram a fachada, comeram todo o dinheiro, e não fizeram hospital nenhum, e agora desmanchou. Quer dizer, vão desmanchar logo antes que percebam, né? Até lá em registro, tinha lá um projeto muito grande de acolher a região lá. Cadê? Comeram o dinheiro, né? E aí, por dia, e vamos lá. Qual o estado que está caótico lá? Quanto dinheiro? Não sei quem é o presidente. Eu não estou defendendo o presidente, estou defendendo o Brasil. O governo do Brasil. Mandou dinheiro para lá. A primeira preocupação, construir estádio. O povo queria hospital. Jogou quatro joguinhos lá, acabou, não sabe o que fazer com aquilo lá. Só de repasse por mês, é uma fortuna que vai para lá. E mais, o que foi acrescentado, é muito dinheiro, gente. O que mostram para nós, essa sujeira de globo e por aí, o que mostram para nós é mentira. Não mostram a realidade. Aquilo lá é despeja dinheiro lá. E cadê o dinheiro? A secretário, a secretária foi presa porque fraudou, porque compraram um respirador em vinícola, né? Porque pagaram 180 reais, algo que não custava nem 30. Porque compraram e não receberam, porque eram compras fraudulentas, que não houve compra nenhuma. Então, está aí, um povo nadando de braçada no dinheiro, e nós vamos pagar essa conta? Não, gente. Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a sair de casa. Se nós vamos manifestar alguma coisa, vamos todo mundo lá. Se uma apanhar, apanha todo mundo. Se eu for preso, tem que prender todo mundo. Só que o povo corre, né? Na hora e vai. Mas não tem problema. Pode prender, tá? Ah, já tem um vídeo seu aí. E daí? Eu estou preocupado com vídeo? A outra safadeza, né? Veio presente de... Por que que Laranjal tem que pagar uma conta que não é nossa, gente? A nossa Santa Casa... Que exemplo que era referência a nossa Santa Casa? O povo cria lá o seu boi, o ano todo faz a festa lá, o churrasco da Santa Casa. O outro governador vinha todo ano na festa. Cobria ainda, né? O dobro do que arrecadava, ia para a Santa Casa. O neurótico não está nem aí com isso. Mas quer quebrar. Então, agora vem o presente de grego, né? Dez respiradores para Laranjal Paulista. Eu sou tonto, porque eu sou contra. Porque eu sou fora do cabo, eu sou fora da realidade. O que que eu vou fazer com dez respiradores? Ainda eu sugeri que faça um ponto de referência. O hospital precisou, vem, presta, leva e devolve. Não, tinha um plano por trás. Tudo isso estava já planejadinho. Essa UTI que Laranjal abrigou é a macro região. Nós somos obrigados a aceitar paciente. Está lotado. Do quê? É nosso? Não. Não é nosso. Nós não estamos lá usando. Se nós formos usar, não vamos ter lugar para nós. Então, quem mantém a Santa Casa, quem criou a Irmandade, né? O que mantém as assistências mantenedoras, vão estar pagando uma coisa que não é nossa. Está trazendo paciente de fora. Está trazendo visitantes, parentes, amigos, carro, produtos. Está trazendo para nós aqui. Esse é o presente. E a Unesp vem dizer que Laranjal é referência da saúde. Leve para casa dele lá o provedor da Unesp de Botucatu. Botucatu é enorme, né? A Unesp lá é uma cidade. Tem lugar para tudo. Lá foi montado a UTI também. Aliás, se alguém estiver passando mal e quiser ir para a Unesp e atende, não. Só emergência. Ou Covid emergência. Então, está lá, ocioso, tudo aquilo lá. Então, gente, nós vamos pagar essa conta? Está certo isso? Desculpe o pessoal de fora, né? Porque não é nem um desabafo isso aqui. É uma realidade que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Laranjal tem o número de mortos pelo Covid. Mentira. Não morreu tudo isso de Covid. Houve, pode dizer, então, a pessoa tem todo o seu limite lá. E se alguém for fazer exame lá, você está com Covid, viu? Você teve sintoma, está. É o paciente que estava doente, foi lá e constatou, está bom, tinha Covid, sim. Está aqui, provou que tinha. Mas morreu disso? Não. A causa foi essa? Não. Foi o agravamento. Então, talvez três ou quatro. O resto é para dar número, para depois, então, gritar. E pegar tudo no final, resume no quê, gente? Dinheiro. Nós somos mercadorias. Nós não valemos nada. Ninguém está preocupado com a sua saúde, não. Está preocupado com o dinheiro. Então, nós vamos obedecer. Nós vamos pagar essa conta? Nós vamos pagar a doença da neurose desse governador aí, inconsistente, inconstante, fora de uma realidade? É o Nero, né? É o Nero, né? Que voltou aqui, matar o povo? É um Hitler? Não, né? Por que que só caminhoneiro grita? Agronegócio grita? Porque eles se pararem para tudo. E por que que os outros ficam em casa, sossegadinho, na sua poltrona, no seu conforto? Vamos gritar também. Chega de ficar engolindo tudo que mandam para nós. Isso vale para todo o povo. Quem estiver assistindo aí, né? Então, vale essa realidade. Não. Nada de obedecer esse tipo de gente. Nada de fechar nada. Use todo o que é preciso. Agora, encolhe o tempo. Quem deixa de ir no banco? Ninguém, né? Todo mundo quer o dinheirinho. Então, por que não alarga o espaço e vai controlando pessoas gradativamente? Não, encolhe e, claro, que vai dar aglomeração. Vai lá na caixa, vocês vão ver. Fica lá a fila, vira quarteirão e vai embora. Por que? Então, por que que todo mundo vai na lotérica? Então, gente, para de engolir mentira. Essas falcatruas aí, né? Essa maracutaia toda, essa falácia sem fundamentação nenhuma. Está na hora da gente gritar também. A igreja está na hora de pôr as mangas, para arregaçar as mangas e ir à luta também.